Fala pessoal, aqui quem fala é o Alvaro e a partir de agora mais um vídeo novo pra vocês. Porém antes, deixa seu like no vídeo e se inscreve no CDD. Cada curtida desse vídeo vai ser mais uma chance que o Cruzeiro se dar bem no ano que vem, em 2023. Com grandes títulos iguais ao tamanho do maior time de Minas. Tenham todos um ótimo vídeo. Tô aqui com o Felipe Machado. Felipe, vi você muito conversando aqui com o Varine, principalmente durante as paradas. Mas queria saber o que vocês conversaram e o que dá pra fazer de melhor pro segundo tempo. Acho que a gente tá tendo controle do jogo. Como a gente sempre faz, ter a bola, manter a passe de bola com calma. Acho que a gente tem que ter um pouquinho mais de calma. A gente tá às vezes apressando a jogada, ansioso pra querer fazer o gol logo. A gente tem que ter paciência, a gente sempre foi assim. A gente tem que rodar a bola de um lado pro outro, fazer o time deles cansar. É o nosso estilo de jogo e acho que é caprichar um pouquinho mais no último passe. Encaixar um pouquinho mais quando a gente estiver atacando. Encaixar um pouco mais ali atrás, a gente ali detrás. Pra não ter o contra-ataque. É isso que eles querem, bola parada. Então a gente tem que manter a concentração. Vamos ver o que tem pra acertar agora no intervalo e voltar pro segundo tempo e conseguir a vitória. Muito obrigado, Felipe. Jaime, vou aproveitar pra conversar aqui com o Mateuzinho. Dono de duas grandes chances no jogo. Mateuzinho, primeira coisa que eu quero saber. Chamou muita atenção. Alerta de fofura, na verdade, aqui na transmissão. Mateuzinhoinho, que entrou com você ao lado da sua esposa. Queria falar sobre essa ideia, como é que você teve essa ideia. E também o que dá pra melhorar no segundo tempo pra aproveitar as chances que o Vila tá tendo na partida. Bom, primeiramente falando do meu filho, né? Do nosso príncipe. Filho é benção, né? Herança do Senhor. E sou muito grato pela vida dele. Ainda mais pelas circunstâncias. Porque minha esposa passou por um momento difícil. Perdeu um bebê. Teve que fazer cirurgia no útero. Enfim, foi um momento muito delicado pra nós dois. E Deus concedeu essa benção pra nós. E eu sou muito grato à minha família. Falar do jogo. É difícil, né? Jogar com o atual campeão do campeonato. E com méritos. Um time que vem jogar sem responsabilidade. Sempre tentando o mais difícil. Só que acredito que... Que nós do Vila Nova aqui tá... Tá se doando, tá lutando bastante. E essa é a nossa Copa do Mundo. O Cruzeiro não tem nada a perder. Mas é a nossa Copa do Mundo. Então é... Entrar ligado pro segundo tempo. Ouvir o que o Alan Alten aí pra... Pra corrigir. Porque... Mais do que nunca nós precisamos muito desses 45 pontos. Porque... Foi difícil, cara. Chegar até aqui e a gente não pode deixar... Deixar passar, não. Então é voltar que é o jogo da nossa vida. Muito obrigado, Mateuzinho. Jaime, lembrando que o nome da esposa do Mateuzinho é Jéssica.